Joga mais com o dren nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês que eu saí de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiro Dizem pra vocês que minha mãe ia ser milionária Mato esse cara, afino improvisado Cê não rima nada, mano, cê já tá ligado Virei carioca no funk, vale pra tu Quer água? Minha água é o Whisky Red Bull Esse cara mudou de lugar dependendo do ponto de vista O que leva é o Sasako, virei baiano Virei carioca e ela virou paulista O que leva é o Sasako, virei baiano Virei carioca e ela virou paulista Fala de ser pro Sasako, se garante de burro Mas não com a localidade Vem no flow do funk, meu mano, e agora saia Não viro paulista, nessa porra nem tem praia Fã, 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 fã Aí chega live, fala mó bem de São Paulo Fica lá com os caras babando ovo Só pra ter hype, pra fazer a alegria Falar que rima pro povo Vem no flow de funk, junto com os aliado O baile da Colômbia, jogador Seu flow quadrado Flow quadrado Flow quadrado Tá ligado? Que agora eu vou entender Flow acelerador Me chame Jembapeu Você é fraco, mano É rima decorada Ae, sem maldade agora não dá pra entender Esse verso aqui na dispensa Ele cantou o funk, desde quando o Kevin e do Chris pegou essa doença Flow quadrado Seu flow nada, meu mano, você é ruim Você que vem no tempo decorado, por isso que cê nunca vem aqui Essa é a diferença Que nós é quem merece Não é Kevin e o Chris, eu sou o Chris Cê é branco, é só o Greg Flow quadrado Tá com pilha no carudo Porque fogo nos assista Flow quadrado Já é o que vem Ele quer até julgar Eu não sou o Greg não É questão de acompanhar Meu olho é puxado Cê que é o Chris É o que te impede de apanhar Oooooooooooo P*** É Caraca Eu tô me tirando, morra Eu tô me tirando P*** P*** EI 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 Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ei, 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 ei Pra maldade a mulher code Vou arrancar seu pote Chegou aqui no Rio, não sabia nem dar o calote Mano, você não cabe na roda de cultura Sabe por que você falta com a postura Disse que eu sou filho de PM Isso é mentira, então atura Você faz satélite com o PM Que sua carona faz gole, a viatura O escravo lá, o escravo no porta-mala Então cala a boca Que você não sabe o que fala esse menor Tá tirando sem maldade, sem B.O. Tá ligado? Eu vou mostrando que esse é o bonde dos menor Mas é o DMC da leste que tá portando o fuzil Você é dos cabra da peste que só o celular que viu Presta atenção, a minha infância eu vivi Eu corri, me diverti, eu brinquei, me escondi Você não, só fica na sua tela Então me fala um pouco quando você entendeu com a favela Eu entendi que a favela já subi Aê meu mano, eu já vim pra te destruir É tiro de parafal, vou bater em você Até porque, meu mano, eu vou te dizer Você falou que era o caveirinha Agora eu te mato aqui nessa linha Porque você só fala besteira É melhor ser o caveirinha do que faca na caveira Caralho, eu tô batalha Se a carona pra escola não é viatura O seu tio ali é o melhor presente, não dá Isso aqui é o coliseu e a minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Isso aqui é o coliseu e a favela ama Eita caralho, eita desgrama O pão voando alto, ele tá de sacanagem Olha pra minha mão quem é o pose de verdade Eu mato esse cara, só tem rima decorada Pouco que é o estilo achando que tá original Desculpa que aqui cê vai tomar um pau Mano, você sabe que na batalha Seu fi aqui não tá legal Seu Flamengo tá mais para Vasco Sabe por que agora eu faço na decença A dupla dos dois é tão boa Quanto o Roberto Dinamite na presidência Esse cara até falou do Vasco Só que sua mente já que seu limite Você é Roberto, mas você é Carlos Que sabe sua rima tem efeito no beat Bro, você é de um saco Fala de Flamengo, parto no meio Então segura o vapo-vapo E pega o bonde que ele tá sem freio Pera aí, levanta a mão, vamo ver Quem é o pose aqui de verdade Mas que se ai se eu te pego Acho que cê é o pose da falsidade Aí cala a boca, mano Percebeu que eu falo na moral Só chego pra desfizir Gabigol lá na final Sabe como é que eu faço? Você não tá no free Eu sou o pose falso Cê se é pose de MC Melhor cê descansar e começar A preparar o pique Quando você vê nas dois Corre mais que o Bruno Henrique Pera que agora você é um frustrado No pescoço eu sou sem fador E olha que eu nem sou o Henrique Dourado Pera aí, agora tá no choro Você não é dourado, você é conderado Tá empoderado, menino de ouro Isso é rima sem ter de nada Cala a boca sem parar na mata O que seria do MC da se não tivesse suas letras? O que seria do inferno se não existisse capeta? O que seria do Gordiap se não tivesse suas tentas? E o que seria desse Gabigol se não tivesse o Arrascaeta? O cara manda um fatale tipo o Gabigol e o Arrascaeta? Eu sei que eu não seria MC se não tivesse imitado a caneta Aí, vai tomando seu cu Isso aqui é freestyle Não vou entender legal Menino veste rosa e menina veste azul Quem votou no Bolsonaro vai tomar no cu Menino veste rosa e menina veste azul Quem votou no Bolsonaro vai tomar no cu Menino vesteaz no Bolsonaro Mas eu mando além Não rima na batida Vai tomar no cu também Não, eu sou diferente, acabo com a sua vida Cê não toma no cu, cê toma pante na batida Dá o mundo pra sua mãe, você tá louco Aí é truta, minha mãe é meu mundo, o mundo pra ela é pouco O mundo pra ela é pouco e eu não tô submerso Sua mãe pra você é o mundo, pra mim é meu universo E aí, você não percebeu que sabe, mano, é sem besteira Minha mãe no universo é todas as estrelas É fácil falar isso na batalha, pra ter gritos dos moços e das moças Sendo que quando cê tá em casa, cê não lava nenhuma louça Demorou Aí, mano, pra que cê quer falar do quanto cê ama sua mãe? Como assim? Mano, eu posso dar o mundo pra minha mãe que não vai retribuir o que ela fez por mim Mas você que começou, meu mano, e eu nem tiro o chapéu Só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Por isso, você não consegue, mano, sua rima não é de verdade Minha mãe não paga aluguel A casa era do voo Ele morreu e a casa ele deixou Mas sinceramente uma coisa cê não percebeu Eu encho a geladeira dela e ainda pago o meu Mas percebeu que agora você se consome? Minha mãe não teve voo Abandonada pelo pai, ela me fez virar um homem E aí, do mesmo jeito que eu vou fazendo Acabo com você, você não tá desenvolvendo Nossa, eu não tive voo Legal, cê se fudeu Achei um MC mais vitimista do que eu Não sou Aladdin, mas sabe que a rima se conteve Segura a bota porque hoje eu puxo o teu tapete Cusão, cê sabe que na rima cê é mal Fazendo freestyle cê sabe do instrumental E tudo bem que cê fala que cê é Aladdin Só que cê não tem flow, então logo não tem a Jasmine Ó, cê sabe que cê é hilário MC repetido pra caralho MC, papagaio Assim você se perde, tá ligado ao mesmo E hoje com certeza cê perde seus três desejos Papagaio é o caralho, mano, eu encaixo no beat Sou gênio, faço seu desejo, tipo Will Smith E aí, do mesmo jeito que você consegue perceber Você é muito fraco, por isso eu bato em você Mas sabe muito sério que aqui é pouca renda Bate no Jailuk, com certeza eu sou a lenda Ó, cê clichê, e ele fala que ele é a lenda Me bate, eu tô sonhando, é na sua mente cê é Aladdin Ó, cê ia tá fazendo Cê não consegue, mano, cê não tá desenvolvendo Mas tá ligado que eu demonstro a minha essência Não sou Will, sou Jade, com certeza eu sou um ícone em vivência Otário, cê sabe que perdeu Cê sabe que é hit, é karatê, você é o kid E que eu não vivo nada, mano, isso é papo torto Depois dessa batalha é só mais um MC morto Já chego degolando Em cada verso você mostra que tá complicando Ei, 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 alto, vamos lá Ó, deixa só voltar o beat Deixa voltar o beat que eu volto com rima e vida Mas o black não volta pra onde cê vai É só de ir dessa passagem que eu te dou Já que é lá pra baixo Pode deixar, cê vai perder Tenho certeza, eu não acho O beat é boom bap, mas cê perde pivete Claro que não tem vida, trap 777 De mim você não ganha, isso você não interpreta Por isso que sua rima aqui nunca será completa Deixa o seu 777 de trap, eu já não quero Bota o 7 no final e na frente só o 00 Então, só que eu sou agente enviado para matar Não vou esquecer e muito menos perdoar É, também não perdoo, até porque o black desconta 77 é no trap, 00 só na conta Por isso eu tô no jogo, sem agenda bancária Isso é rima, bota o fogo, que a levada é ordinária A conta é sempre exata, me desculpa, não é bacana Já que a gente trabalha com a favela e vidas humanas Então, seja menos isso, seja mais mística Como você mexe com humanos falando em estatísticas Falando em estatística, não sendo perverso Pois minha humanidade eu encontro nos meus versos Simplesmente, não preciso ser um ser humano normal Tá me julgando, passando mal no pano Ei, não passo pano não Não sou faxineiro, mas sou filha dela e vou te dizer Eu me sinto menos humano quando eu rimo Por isso que eu prefiro ser animal mais evoluído que você Justamente, por isso eu sempre gosto Mais nem o humano e o animal Juntei os dois e virei um monstro É diferente, não Disso que cê pensa, então tudo que cê fala que é um conselho É benção Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Viaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão, seu júcio, sudo e tá Joga mais que eu tenho nessa Sprite Tudo roxo, observa a noite So beijo